Olá pessoal, meu nome é Thalita, esse é o Felipe. Nós somos os mais novos franqueados da Multifilmes em João Pessoa. Nós estamos finalizando hoje a nossa semana de treinamento e essa imersão foi muito importante. Pudemos ver de perto a estrutura incrível que a Multifilmes tem. Tivemos o treinamento com a Marcela, tivemos um bate-papo com o próprio Júnior. A gente pôde ser treinado nos produtos, nas soluções, principalmente na parte de vendas e também de marketing. Então está sendo muito bacana. A gente acaba saindo daqui um pouco mais preparado para poder encarar em busca do nosso sucesso. E o Felipe agora vai contar para a gente o porquê que a gente escolheu a Multifilmes. Boa tarde, a minha relação com a Multifilmes começou como cliente, foi uma experiência de cliente, onde eu fui atendido alguns anos atrás pela unidade de resenha de Rio de Janeiro. Então foi uma experiência muito incrível que eu tive. Eu fiquei muito satisfeito com o produto que eu adquiri nessa época, nessa data. E desde então aquela experiência foi como uma semente plantada na minha mente. Então eu e Thalita sempre tivemos o sonho de empreender. E quando a gente começou a decidir sobre qual franquia escolher, essa semente veio à tona. E quando a gente começou a pesquisar, a gente acabou tomando a decisão de levar Multifilmes para João Pessoa e poder proporcionar essa experiência que eu tive para a população de lá, que é onde a gente mora. Então a gente está muito confiante, a expectativa é muito grande e estamos ansiosos para inaugurar a nossa unidade.